Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta, com relação aos interesses, às questões relativas à importância da indústria de defesa, a soberania brasileira, o posicionamento geopolítico que o Brasil deveria adotar perante o mundo, de forma geral, qual é o posicionamento médio dos parlamentares membros da Credem? O senhor acredita que a Credem tem um desempenho adequado que condiz com os interesses do país, tomando por base a média do posicionamento dos parlamentares que fazem remparto? Olha, eu, desde que eu fui eleito deputado, eu procurei ir para as comissões onde estivesse ligado a atividade de defesa. Eu, além de ser hoje vice-presidente da Credem, segundo vice-presidente, eu também sou da Comissão de Integração da Região do Desenvolvimento Amazônico, da CINDRA. Então, eu procurei duas que estão ligadas a essa área que a gente considera estratégica. Na Credem, que é realmente uma comissão importante, ela é muito piruada por diversos parlamentares de todos os partidos. E, assim, uma primeira impressão que eu tive, todos ali, independente do partido, tem a maioria de patriotismo integrando a Credem. Mesmo os parlamentares de esquerda, eles defendem as pautas do relacionamento de uma forma diferente de outras comissões, onde há muito atrito. A gente tem ali um consenso, consegue fazer um consenso, a valorização da atividade de defesa com os parlamentares de esquerda. É óbvio que nem tudo é correto. Temos uma dificuldade com um segmento dos parlamentares de esquerda, que é do PSOL. Esse PSOL é muito mais radical. É um partido que só quer trazer, convidar o ministro da defesa para explicar qualquer coisa. Assim, eles não têm uma visão, a visão que a maioria tem lá de trabalhar em conjunto com o desenvolvimento da nossa segurança e defesa. Então, esse ponto, na parte de defesa, eu tenho, assim, uma avaliação muito positiva e até me surpreendeu a participação de alguns parlamentares de esquerda. Eu achei que ali nós teríamos bastante atrito, mas não. É pontual com o segmento do PSOL. Nos demais, nós temos posições diferentes. Quando entra na pauta de armas, é óbvio que nós militares defendemos e a esquerda tem uma pauta contra as armas, uma limitação maior. Algumas pautas de desenvolvimento da indústria de defesa. Há um pessoal mais para o lado pacifista e esquecendo daquele ditado, se vispassem para belo, se quer a paz, prepare-se para a guerra. Eles esquecem disso e a gente tenta fazer lembrar isso, que a gente tem que ser, pela dimensão territorial do nosso país, o quinto maior do mundo, pela extensão, pela nossa população, pelas riquezas, nós temos que ter forças armadas fortes. Então, temos que investir na indústria de defesa. A maioria entende. Nós, esse ano, nós tivemos na Credem a presença do vice-presidente, o general Milton Mourão, que foi falar lá do Conselho da Amazônia. Foi uma atividade muito boa. Discutimos, de novo, o Plano Nacional de Defesa, o Livro do Branco da Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa. Foi uma discussão aberta, onde foi apresentado as nossas potencialidades, também as nossas fragilidades, onde nós temos que investir. Então, isso foi revisto dentro da Credem para esse ano. E esse ano que passou. E eu acredito que nós trabalhamos muito em conjunto, que quando você falou de média, eu digo que muito mais do que a média trabalha pensando na defesa nacional.